olá meus amigos bem-vindo ao canal quem fala com vocês é Orlando do canal Orlando Mega Núcio com mais um vídeo para vocês meus amigos vamos falar o Jess Scania aí né conjuntão mas eu tenho que continuar aqui pessoal vou falar para vocês que eu não tenho nenhum caminhão para vender eu não sou proprietário do veículo né e também não conheço e meus amigos quando vocês é o link que tá vai ficar aqui embaixo do vídeo caso vocês queiram se informar desse caminhão aqui lembrando a vocês faz uma chamada de vídeo para ver se realmente é o dono do veículo que tá vendendo pessoal né e a gente só fala que o anúncio tá na LX né e vamos lá pois é aqui é uma Scania pessoal 112 113 ano 95 a carreta é 2006 né como vocês podem ver o caminhão se encontra trabalhando então conjuntão top meus amigos você pode ver que tá climatizando de ar é um excelente um cavalinho 4x2 né é aparentemente pessoal o caminhão tá tá pronto né é grade baixa né é é uma ótima carreta né como falei para vocês 2006 a pneu usada dá para rodar bastante e tá aí pessoal é o cavalinho 95 e a carreta 2006 e vamos lá ver o valor né ó pessoal 200 mil é o valor do conjunto né é trelado é trelado é trelado como falei para vocês o cavalinho ano 95 e a carreta ano 2006 vai com a cozinha geladeira é o de 85 litros duas lonas é 10 10 polo 8 ou de corda jogo de cantoneira de ferro é mais de 20 cintas ar-condicionado teto novo zerado é coloquei esse dia é só pegar e trabalhar né aqui o número e pessoal esse veículo tá mostrando que ele está em Alagoas é cidade de Santana do Ipanema então tá aí para vocês pessoal que é um excelente cavalinho top preparado e não esquece deixar o joinha aí pessoal e até a próxima e aí o o o o o o o Obrigado.